Primeiro passo, certo? Como converter um arquivo de formato fechado para aberto? Aqui eu estou dizendo para seguir as instruções de configuração desse repositório. Estou falando dessas instruções aqui para poder instalar as dependências e tudo mais. E a partir daí você vai conseguir executar. Aqui a gente tem que fazer uns importes. No caso aqui, os importes de bibliotecas de manipulação de sistema de arquivo são padrões do Python para a gente pegar a raiz do projeto. Essa aqui é a raiz do projeto, certo? Isso aqui eu posso mostrar. Já está tudo executado, algumas células eu não vou poder executar de novo porque elas ou demoram muito ou arriscam o computador fritar. Eu não quero isso. Lembrando que não vai fritar porque o toolbox é pesado, é só porque está quente e o computador pode fritar por qualquer motivo que seja. E aí pronto, a raiz do projeto está aqui, certo? E aqui a gente também faz outros importes, que são coisas da biblioteca querido Diário Toolbox. Ela está lá nos requirements do projeto. E aí a gente importa o Gazette, que é um item de diário, vamos dizer, que vai condensar as informações que a gente tiver sobre um diário específico, um arquivo, uma publicação, naquele item para ser processado. E aqui também tem o Text Extractor, aquele Diário Toolbox, a TL Text Extractor, Import Create Text Extractor, que é a função que cria um extrator de texto a partir de uma configuração, que é o nosso Apache Tica. No repositório aqui já tem o JAR do Apache Tica, então não precisaria baixar, mas se você quiser no seu próprio computador, em outro momento, em outro projeto, você poderia baixar e apontar para o caminho onde aquele ponto JAR estiver localizado. Então aqui eu digo para o Toolbox onde é que está localizado esse Apache Tica, e eu já tenho o meu Extractor aqui. Depois eu vou precisar localizar os arquivos. Isso aqui é um PDF. Deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui. Project, que é um diário, Toolbox, Coda, DR21. Coda 21. Ah, está aqui. Esse arquivo é esse PDF daqui. PDF do município de Pratânia, São Paulo. E aí pronto, ele é um PDF, não precisa focar muito no conteúdo, mas eu vou dar zoom aqui só por desencargo de consciência. A gente vê aqui algumas coisas interessantes. Tem o quarto, tem aqui um Davi Pires Batista, decreta, artigo segundo, enfim, várias coisas normais de publicação de diário oficial. E aqui você indica onde é que está o caminho desse arquivo para botar no seu item Gazette. O item Gazette, ele pede uma publicação e a gente indica qual é o caminho do arquivo. E aí com isso a gente monta o nosso item de diário. Com esse item de diário, ele é do tipo Gazette, a gente vai passar ele para o nosso extrator de texto. Então, o nosso extrator de texto, ele tem métodos, no caso, Extract Text. Ele vai converter o arquivo PDF para, ele grava, ele vai gravar o arquivo, o conteúdo textual do arquivo em uma variável. O Extract Metadata, ele grava os metadados do arquivo em JSON. E o LoadContent, ele pega esses conteúdos e salva eles no seu sistema de arquivos. Então, aqui eu vou mostrar de novo, porque já tem eles salvos aqui. O TXT está aqui, certo? E o JSON está aqui. O TXT, pode ver que ele salvou. A gente vê aqui decreto, está aqui o mesmo nome, o prefeito de Pratânia, decreto. Então, está aqui o mesmo formato do arquivo, só que agora é em só conteúdo. Aqui é só conteúdo. E aqui é o JSON. E ele tem aqui algumas coisas interessantes, como quem foi autor? Prefeitura de Pratânia, quando é que ele foi criado, data aqui, por exemplo. Tem várias coisas que dá para explorar. Qual é o conteúdo, qual é o tipo do conteúdo, que é PDF e tal. Então, tem várias informações que daria para explorar e fazer análise só com os metadados dos arquivos. Mas hoje a gente só vai focar nos conteúdos. Então, o Toolbox já vem com essas funcionalidades de cara. A gente já consegue extrair tanto texto quanto metadado. E aqui é um exemplo do conteúdo textual acessado através do item de diário. A gente pode ver o arquivo lá, depois download content, mas depois do extract text, o conteúdo já vai para um diário.content, por exemplo. E aqui, diário.content é um string, Python. É um string comum que permite método de string, permite fazer rejex, permite fazer o que você quiser. Então, a partir daqui, a gente já consegue trabalhar com esses diários como qualquer conteúdo Python comum. E aí a gente ganha já essa possibilidade de fazer análise de dados com esses dados não estruturados. Daria, se você conhecer muito do seu objeto de estudo, aqui você consegue fazer análises bem ricas com dados não estruturados, usando expressões regulares e coisas do tipo. E, provavelmente, você pode já encontrar várias coisas, seja do seu interesse, como licitações, como exonerações, tudo que é publicado num diário oficial. Desde que você conheça qual é o formato, qual é a estrutura, quais são os padrões daquele diário, como é que os parágrafos, as frases são criadas. E aí você consegue montar essas estruturas e fazer essas distrações. E aí, aqui a gente tem um script que eu disponibilizei de como fazer isso para vários arquivos. Espera aí, porque aqui não está tão legal de ver, não. Acho que aqui fica mais bonitinho. Esse script aqui, ele vai passar, ele itera por vários arquivos. Esses arquivos não estão disponíveis aqui, eu até comento isso, que os arquivos originais não estão disponíveis no repositório, porque fica muito grande, fiz uma extração do ano 2020, todos os diários do ano 2020, de cinco cidades. Isso é muito arquivo, então vai para os gigabytes de volume de PDFs. E, PDFs não, arquivos de vários formatos. E aqui a gente, mas basicamente repete aquilo, só que, repete o que a gente viu, só que iterando, né? A gente vai fazer isso para vários arquivos, né? Está aqui um for e aí usa a função de extrair arquivo. E, se tiver curiosidade para ver, está lá no repositório. Pode ver como é que isso pode ser replicado para vários arquivos ao mesmo tempo. Mas os arquivos já processados, já estão disponibilizados aqui em data process, separado por municípios. Isso aqui é o código IBGE do município. Por data, tem aqui já os arquivos processados. Isso aqui seria o... Nessa pasta vai ter o tst e o JSON de cada um. Então, o passo final depois da execução desse script já está aí disponível para executar as próximas fases, se quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho